Música Esqueça tudo que você já viu em tecnologia de celulares. Smartphone Nokia X5. Navegue de maneira fácil e rápida via conexão 3G ou Wi-Fi. Acesse suas redes sociais favoritas e várias contas de e-mail em apenas um toque. E balançando o seu X5, você ouve o número de mensagens não lidas no seu e-mail. E a comunicação fica facilitada pelo teclado QWERTY. Para registrar os seus melhores momentos, ele tem câmera de 5 megapixels, flash em LED e também faz vídeos. Curta seu som! Ele conta com teclas especiais para música, rádio FM e o aplicativo Surprise Me. Muda o shuffle do player quando você gira o celular. Desenvolvido em formato quadrado slide, ele é fino e cabe na palma da sua mão. E está disponível em 3 cores vibrantes com acabamento metálico. Nokia X5. Redes sociais e estilo para curtir e ser seguido.